Um homem de 55 anos, ele foi preso suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável. O caso foi registrado na cidade de Águas Formosas. É, Fão Antônio, sem nenhum trocadilho, aí não tem formosura, né? Pelo amor de Deus, você vai contar desse caso pra gente. Bom, Nicomédias, esse caso desse homem de 55 anos, que é reincidente, ele não entendeu ainda o processo de ressocialização, ele não entendeu ainda que ele deve melhorar a sua condição espiritual pra poder se afastar dessa perdição, dessa maldição. Ele não entendeu uma série de outras coisas ou circunstâncias justificativas que possa ter uma pessoa para praticar esse tipo de crime. Estupro de vulnerável, ou seja, abusar de menores. O fato aconteceu o seguinte, a delegacia de Águas Formosas, a equipe da delegacia de Águas Formosas, cidadão novamente, isso porque ele estava em liberdade condicional, ele já foi julgado e condenado, e foi colocado em liberdade, provisório em 2018, e é suspeito de voltar novamente a praticar o crime contra uma pessoa que não tem a capacidade mental completa. O que significa isso? Esse é o nome técnico, né? A pessoa que tem uma incapacidade mental completa, então ela não pode, ela não tem domínio sobre o que ela faz, e esse cidadão se aproveitou dessa situação para abusar, né, para manter uma relação com essa pessoa sem o consentimento dela, sem que as pessoas soubessem. E aí o fato aconteceu no município, no distrito de Umburaninha, no município de Bertópolis, no Vale do Jequitinhonha. As investigações começaram em agosto de 2022, no ano passado, em dezembro, a justiça decretou a supressão da liberdade desse cidadão, tirar a liberdade dele, e a polícia civil da delegacia de Águas Formosas cumpriu essa ordem legal, já recolheu o cidadão. E vamos esperar, Nicometes, que dessa vez o processo de ressocialização, o processo de tratamento espiritual dele, e outros métodos para poder recuperar pessoas com esse tipo de desvio de conduta social, dêem certo para que eles, quando voltar à liberdade, ele entenda que realmente não pode fazer isso, Nicometes. É, você está falando bem educadamente, bem compassadamente, né, com seu alto nível de bagagem no jornalismo, mas no fundo, no fundo, né, Fantônio, a gente fica um pouco até desacreditado em alguma mudança de comportamento, né. É um dos distúrbios da personalidade sexual que a medicina legal é afrontada todo o tempo aí, a psicologia também, a psiquiatria. É, vez ou outra, a gente está trazendo casos aí desse tipo de gente. É, estupro de vulnerável é crime, é crime gravíssimo. É, sem contar que estupro é um crime hediondo, né, hediondo. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação.